Olha que fumaça é essa? É da folha Ali ó, é a represa A represa se a gente for pegando Fumaçando tudo Não fica a ver um trem desse não A esmaga caoutuda A esmaga caoutuda Tão difícil Tão difícil Ih, nossa Não tinha mais Só tinha mais Isso aí Tchau 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 Tchau